Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram avanço nas vendas do comércio varejista em junho. Os detalhes nós vamos ver com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Em comparação a maio, segundo o IBGE, houve um aumento nas vendas no comércio varejista de 1,2% e um aumento na receita nominal, ou seja, o lucro obtido com as vendas descontada a inflação de 0,8% também na comparação com maio. Neste tipo de comparação, Roberto, mês a mês, é o terceiro aumento consecutivo registrado no setor do comércio varejista no Brasil em 2017. Dos oito segmentos pesquisados pelo IBGE, seis deles apresentaram um crescimento nesta comparação mês a mês. Os principais destaques foram os setores de tecido, calçados e vestuário, além de imóveis e eletrodomésticos. Nesta comparação, Roberto, mês a mês, o IBGE descartou fatores sazonais, que são fatores que podem influenciar os números a junho, por exemplo. Mas o IBGE fez outras comparações nesta pesquisa e nestas comparações levou em conta esses fatores sazonais que podem influenciar os números finais do estudo. Por exemplo, entre junho de 2017 e junho de 2016, houve um aumento nas vendas no comércio varejista de 3% e na receita nominal, também descontada a inflação no período, de 2,4%. Mas, nesta comparação, como eu disse, esses fatores, essas variantes sazonais podem ter influenciado, pelo menos minimamente, os números finais. Outra comparação realizada pelo IBGE é no acumulado de vendas no varejo entre janeiro e junho de 2017 e janeiro e junho de 2016. Nesta comparação, o IBGE também incluiu o setor automotivo e daí o setor chama-se varejo ampliado. Houve um aumento nas vendas de 0,3%. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom, Paulo. Obrigado por essas informações. E a melhora nas vendas do varejo veio acompanhada de queda na inadimplência, também no mês de junho. De acordo com o Serasa Experience, o índice caiu depois de registrar sete altas consecutivas. O Serasa atribui à queda, na inadimplência, à redução das taxas de juros, à reação do mercado formal de trabalho e também à entrada de recursos das contas inativas do FGTS na economia. O número dos consumidores que têm dívidas que não foram pagas até o vencimento caiu 0,7% em junho com relação ao mês de maio. E agora uma dica para quem está no vermelho. Muita gente entra em pânico e não sabe o que fazer quando está gastando mais do que recebe. Mas, além disso, você sabe organizar as contas de casa? Com uma boa orientação, a solução pode ser mais fácil do que se imagina. Que tal fazer um curso de educação financeira da Escola Nacional de Defesa do Consumidor? O engenheiro mecânico Alessandro se considera uma pessoa organizada quando o assunto são as finanças. Ele monta o orçamento, acompanha tudo nas planilhas ao longo do mês e investe o que pode. Eu sempre tenho pensão no futuro, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, como a aposentadoria. Mas, segundo esse especialista em comportamento do consumidor, o hábito de se organizar financeiramente não é tão comum entre os brasileiros. Os gastos são excessivos, a gente não tem o controle do orçamento familiar. Isso gera, como índice de inadimplência, um aumento da desconfiança junto ao consumidor brasileiro. E aí eu tenho alguns problemas, como aumento de preço, pessoas que não têm qualidade de vida em função do grande endividamento. E para ajudar cidadãos de todo o país a desenvolverem essa educação financeira, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor está com inscrições abertas para um conjunto de cursos gratuitos na internet. A ideia é orientar os participantes sobre questões como orçamento doméstico e planejamento financeiro, além de dar noções sobre o funcionamento dos juros e os direitos do consumidor. Os cursos também dão dicas sobre como sair do vermelho e são voltados para cidadãos comuns e também para profissionais que atuam na área. Eles são gratuitos, têm um certificado de extensão com a Universidade de Brasília, porque esses cursos são feitos com a parceria com a UNB. As matrículas podem ser feitas pelo site www.defesadoconsumidor.gov.br.escolanacional, tudo junto, até o próximo domingo, dia 20. São mais de 7 mil vagas e os cursos duram entre 20 e 60 horas. As aulas começam em setembro, tudo pela internet. Para quem precisa aprender a se planejar financeiramente, o Alessandro, lá do começo da reportagem, garante. Se organizar, vale a pena. Eu tinha um planejamento de juntar um certo orçamento em três anos. Eu já consegui juntar esse orçamento e nem por causa disso eu deixei de fazer as coisas que eu gosto de fazer. E sobre a balança comercial, o volume das exportações brasileiras cresceu 12,5% em julho. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. A balança comercial brasileira tem apresentado dados positivos ao longo deste ano. Dados divulgados pelo governo federal nesta semana mostram que só em agosto o saldo está positivo em mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Pelos números da FGV, as exportações de commodities, que são produtos básicos com preços em dólar, teve expansão de quase 20% em julho. Os destaques ficaram com a indústria extrativa, com crescimento de aproximadamente 50% e o setor agropecuário com 26%. E agora uma última informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que identificou mais de 60 mil pessoas recebendo o benefício de prestação continuada, o BPC, de maneira irregular. O pente fino faz parte do processo de aperfeiçoamento dos programas sociais do governo federal. Esses benefícios serão cancelados e a estimativa é que 670 milhões de reais sejam economizados por ano. Entre as irregularidades, havia quase 17 mil benefícios sendo pagos para pessoas que já morreram. Em outros 43 mil casos, as pessoas tinham renda maior que o valor máximo fixado para ter direito ao benefício. O governo descobriu a irregularidade após um cruzamento de dados. Nós ficamos por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.